Na aula de hoje a gente vai falar sobre processos de contratação de funcionários. O que é importante quando a gente está contratando funcionários para a nossa equipe. Não preciso nem dizer que uma boa contratação significa felicidade para a sua vida, significa tranquilidade para o seu dia a dia. Uma péssima contratação, uma má contratação, significa dor de cabeça para você no seu futuro próximo. Então é uma das coisas mais importantes que a gente... Tem muitos CEOs de empresas que fazem questão de contratar cada uma das pessoas, de dar o ok final na contratação de todos os funcionários que entram na empresa. Eu acho muito legal quando a pessoa tem tempo de fazer isso, porque realmente está mostrando para o resto do time que essa é uma das tarefas mais importantes que a gente tem na vida, é contratar pessoas certas para trabalhar nos nossos negócios. E tudo começa com a clareza que você tem que ter das habilidades e das experiências necessárias para aquela vaga em específico. Então, por exemplo, se você tem uma operação muito formatada, muito organizada, com os manuais de operações todos bonitinhos, os processos, os checklists, as coisas... Quanto mais organizado você está na sua operação, quanto mais formatada é a sua operação, menos qualificada a pessoa que você está contratando precisa ser. Olha que interessante isso. Vou repetir. Quanto mais formatado a gente está, menos qualificada a pessoa tem que ter que ter McDonald's. O cara, quando começa a trabalhar no McDonald's, ele não precisa ser um especialista em cozinha. Por quê? Porque o McDonald's tem tudo bonitinho, tudo certinho, todos os processos. O cara sabe que você vai chegar no dia tal, vai ganhar um uniforme tal, a roupa tal, seus instrumentos estão aqui, o seu passo número um é esse, o seu passo número dois é esse, o seu passo número três é esse. Então, como está tudo muito formatado, ele não precisa de pessoas experientes. Se você está menos formatado, muito menos formatado, ou não tem formatação nenhuma no seu negócio, você vai precisar de pessoas mais experientes, e pessoas mais experientes, são mais difíceis de achar no mercado, e, além disso, custam mais caro para você. Então, contratação de funcionários está intimamente ligada à formatação que você tem no seu negócio. É importante que você entenda isso antes da gente seguir nessa aula. Bom, dito isso, você tem que ter clareza nas habilidades que você está buscando. Tendo em contexto isso que eu acabei de falar, você tem que ter uma noção clara das habilidades e das experiências que você quer que as pessoas tenham ao entrar na sua equipe, no papel, está bem definido. Eu quero que, por exemplo, o cozinheiro, é um cargo que eu gosto, que a pessoa tenha experiência na cozinha. Se é uma cozinha à la carte, se é uma lanchonete, uma hamburgueria que é fácil da pessoa, até uma pizzaria já é um pouco mais complicado, um restaurante à la carte, um restaurante francês, um restaurante italiano, é hiper complicado. Os cozinheiros têm que ter experiência, têm que ter vivência, sabe? Que vai ficar em pé durante 12 horas, um monte de tempo, suar a camisa na frente do fogão. Então a pessoa tem que ter experiência ali, tem que ter mão grossa, tem que ter mão calejada. Isso é importante, homens e mulheres. A mulher tem que saber que vai entrar num ambiente hostil, nesse sentido de ser um ambiente. A cozinha é um ambiente hostil. Então eu gosto de contratar pessoas que tenham experiência neste ambiente, mesmo eu tendo tudo formatado. Já a parte de serviço, é um pouco mais tranquilo, porque você consegue, com esse mínimo de formatação, formar as pessoas em duas, três semanas, você consegue ter um bom garçom. E não é um ambiente tão hostil quanto o ambiente da cozinha. É importante a gente levar essas coisas em consideração. Quais são as habilidades que a gente precisa nas pessoas que a gente ter clareza dessas habilidades e dessas experiências. Outra coisa que a gente tem que ter clareza quando a gente está contratando as pessoas, é clareza dos nossos valores. Quem a gente está procurando? Que tipo de pessoas? A gente está buscando pessoas que são comunicativas, que sejam socialmente, que sejam falantes, ou uma pessoa que não necessita de nada disso, porque ela vai trabalhar lá atrás, não vai ter contato nenhum com o cliente, só precisa que ela tenha essa qualificação, digamos, esse drive de trabalhar num ambiente pesado, num ambiente quente e tal. Então, que tipo de valores você está buscando nas pessoas? Isso é importante você ter claro também na sua cabeça. que tipo de valores você tem com você que você quer compartilhar, que você quer que as pessoas que estejam entrando na sua equipe também tenham na cabeça delas para existir um match, para existir um casamento de valores. Então, isso é legal a gente quando tem isso por escrito e muito claro quando a gente está fazendo uma contratação. Outra coisa é você não ter uma opção só, porque se você está contratando para uma vaga e só tem uma opção, você acaba entrevistando aquela pessoa e se apaixonando por ela porque é a única opção que você tem. Então, isso não é legal. É legal quando você tem duas, três, quatro, mais pessoas para aquela vaga, porque você pode escolher. Até porque, às vezes, está ruim, né? Você tem uma só pessoa, você contrata aquela pessoa e a pessoa está fazendo também testes para outras vagas em outros lugares. Você não é o único na parada. E aí você está contando que aquela pessoa vai começar a trabalhar com você e não vai. Ela vai trabalhar para outro restaurante, para outro lugar e você fica na mão. Se você tem três, quatro, cinco pessoas para aquela posição, você sempre tem um segundo colocado que você pode contar no caso do primeiro desistir. Então, nunca é bom ter só uma opção. Eu sempre digo para qualificar os funcionários, porque como eu gosto de ter mais opções, então, para cada vaga eu gosto de ter três, quatro, cinco pessoas, eu gosto de qualificar essas pessoas para o telefone. Porque quando eu estou falando do telefone, eu já sei. Eu já recebi o currículo da pessoa por e-mail ou no link de onde for. Recebi o currículo da pessoa, ele deixou lá no restaurante e tal, eu já estou lendo o currículo dela, estou com o telefone aqui, estou falando com a pessoa no telefone. Então, eu estou olhando para a experiência que ela teve passada e estou falando com ela no telefone. Cara, quando eu estou falando com ela no telefone, eu não pedi para ela vir aqui e se deslocar. A gente não gastou um tempão tendo que fazer a pessoa esperar, tendo que marcar a hora. Não, você faz uma conversa de 10, 15 minutos no telefone, você já fez uma filtragem inicial. Você vai ver que seguindo essa fórmula, você vai economizar um tempão, porque as pessoas que você vai chamar para vir efetivamente fazer a entrevista presencial com você, são as pessoas que já passaram nessa primeira filtragem. A gente já economizou um tempo. Então, qualifica primeiro para o telefone, é sempre uma ótima ideia. Checa as referências, porque isso a gente não costuma fazer. Nós, empresários, a gente é meio preguiçoso. Você gostou tanto daquela pessoa, que você fala assim, eu não quero checar os empregos que ela passou. Porque eu gostei tanto dessa pessoa. Todo mundo é legal na entrevista. Todo mundo é bacana quando está fazendo entrevista, porque o cara está se vendendo. O cara está se vendendo, está se vendendo legal. Mas se essa pessoa deu uma tremenda mancada no último lugar que ele mencionou, que ele trabalhou, e procura esses gaps, essas lacunas no currículo da pessoa. Ah, não, eu trabalhei de 2016 a 2017 aqui. Aí depois de 2019, cara, o que você fez de 2017 a 2019? Procurei a fundo nisso. Porque às vezes a pessoa está querendo omitir alguma coisa e você percebe quando você pergunta. Você percebe na entrevista que vai atrás de pelo menos os três últimos empregadores. Faça a sua lição de casa. Seja diligente na contratação de pessoas. Vai lá e pergunta. Fala assim, você foi patrão da fulano de tal, você tem uma operação, eu também sou empresário, pô, muito prazer. Legal, um dia a gente se conhece pessoalmente, mas hoje eu só estou aqui para perguntar a você sobre a fulano de tal, como é que ela era aí, quando eu trabalhava com você, eu posso contratar tranquilo, não preciso ter nenhuma preocupação. Cara, todo mundo deveria fazer isso, por quê? Porque ele também, o cara que você está falando também é um empresário e também deveria fazer isso quando ele está contratando pessoas para o negócio dele. Então faça, seja diligente nessa questão, checa as referências das pessoas. Outra coisa legal, faz teste, não deixa de fazer teste, eu faço teste com todo mundo, com executivo, com garçom, com métrico, com cozinheiro. Tem testes que são mais evidentes, por exemplo, um cozinheiro, você faz o teste de cozinha, você manda o cara fazer lá, fazer um arroz, manda fazer uma batata, manda fazer o purê, ver o cara atuando, ver como é que ele segura os utensílios. Quem tem experiência na cozinha, manda a pessoa fazer um teste com alguma coisa, você sabe como a pessoa se vira, você sabe como ela segura numa faca, você sabe qual a postura dela, você consegue visualizar. Se não é você que tem essa experiência na cozinha, você é o proprietário do negócio, mas não tem experiência na cozinha, chama alguém que tem experiência na cozinha para analisar junto com você, essa pessoa não deixa de fazer teste. Teste de garçom, manda o cara escrever na comanda, porque se o cara tem uma escrita horrorosa, você não consegue escrever, você não consegue entender aquele texto que você está mandando ele ler e replicar para você o que ele entendeu, isso é importante, porque as pessoas vão receber coisas escritas de você, vão receber instruções, vão receber o manual de operações, ela tem que saber interpretar um texto. Então, isso, se for requerido para essa função, saber interpretar um texto, você tem que fazer teste com as pessoas. Se é um cara do administrativo, você tem que fazer teste, manda uma formulinha lá para o cara resolver na sua frente, manda um problema para ele resolver na sua frente. Então, faça teste com todo mundo que vai trabalhar com você, você vai se surpreender com pessoas que você, que estão cantando, que sabem fazer as coisas, que são feras nisso, que já tem experiência nisso, mas que na hora que você faz o teste, não é bem assim. Você quer descobrir isso neste momento, antes da pessoa ser seu funcionário, e não depois, que passou por toda aquela burocracia, da contratação, de não sei o que, de documento, da integração, de designar um padrinho para aquela parada toda. Você quer saber disso antes. Tá bom? Então, a gente já falou, tenha pelo menos três finalistas para cada função, porque se não der certo um, você sabe que você tem mais um, você sabe que você tem mais dois, então, isso é que nem uma esteira. Você tem que ter uma esteira de candidatos o tempo todo no seu estabelecimento, porque esse é um negócio, esse é um segmento, é um ramo, que gera muita rotatividade, que dá muita rotatividade na galera que trabalha. Então, quanto mais pessoas você estiver na esteira, pronto para contratar, para fazer teste, para contratar, para entrevista sendo rolado, é uma esteira que você tem que manter, mesmo quando você não necessita. Porque o dia que você necessitar, você já tem a galera lá, na esteira, pronta para fazer esse processo todo, para passar por esse processo todo, de contratação, que a gente está mencionando aqui. e trata de vender a vaga para os funcionários, para os finalistas. Empolga o cara, ou a cara, para ele ser um funcionário do seu estabelecimento, quanto é legal, quanto é bacana, manda ele conversar com as pessoas. Quer dizer, isso se você tiver feito a sua lição de casa e realmente for um bom clima de trabalho, se você for realmente um bom patrão, se a empresa for realmente um bom lugar para trabalhar. Eu estou imaginando o que seja. Então, manda lá, se você gostou realmente do candidato, ele é realmente o finalista daquela vaga, cara, manda a pessoa, vem fazer o teste prático aqui, conversa com o fulano, o Beltrano, para eles te dizerem como é que é a questão da empresa, qual é a nossa cultura, o que a gente faz aqui, como é o nosso time, se você tem orgulho disso. Vende a posição para o candidato, que você considerou como finalista nesse processo de seleção do seu negócio. então segue esses passos no processo de contratação, não seja negligente, saiba que isso é uma das funções mais importantes que você tem na vida, é contratar pessoas boas para o seu negócio. que você tem no processo. Obrigado.